E quando você tiver a impressão de que não há ninguém do seu lado e que até mesmo Deus se ausentou da sua vida, não se desespere, não se desespere. Esse cenário é desesperador, mas mesmo assim não se desespere, suporte, suporte esse momento, suporte esse momento como uma passagem, uma travessia. Imagine esse momento como uma excursão que você faz no deserto ou uma trilha e que agora você está no momento mais difícil da trilha, que você precisa se acalmar para conseguir atravessar os obstáculos e atingir a sua meta, atingir o seu objetivo. Porque todos nós queremos a companhia de um objeto, até de um objeto ruim. Quantas vezes a gente não se mantém no interior de um relacionamento que não é satisfatório, hoje em dia é chamado de relacionamento abusivo, ou tóxico, que são as palavras muito usadas hoje. E estamos ali e não sabemos porquê estamos, porque teríamos tudo, dinheiro inclusive, para poder sair daquele relacionamento e viver uma grande história de amor saudável, por assim dizer. Mas não conseguimos, não conseguimos. Não devemos nos culpar por isso também. Devemos tentar compreender o que ocorre ali. Em geral, é uma dependência extrema que nós temos em relação ao objeto. Todos nós somos muito dependentes. A maturidade é identificada pela nossa capacidade maior ou menor de elaborar as nossas dependências, os nossos apegos. A obra de John Bowlby está cheia desses exemplos. Então, quando você estiver afundado ou afundada nesse grande nada, se permita ser filho ou filha desse nada. Não lute com o abandono. Deixa ele fazer o trabalho dele dentro de você. Acredite, ele tem um trabalho que ele quer fazer dentro de você. Que é justamente a construção daquilo que você gostaria de obter. Aquilo que a gente gostaria de obter, nós não temos ideia do que é necessário praticar, ou experimentar, ou atravessar para obter. A gente acha que é só pedir e acabou. A gente não quer fazer a experiência para alcançar. É como se você quisesse comprar alguma coisa para você e não quisesse ir até o shopping comprar. Ou não quisessem trabalhar para economizar o dinheiro e poder comprar alguma coisa. Você quer, a coisa está ali na tua frente, disponível para você. Esse pensamento é muito infantil. É muito narcisista, é muito infantil. É muito imaturo. Então, quando você estiver dominado pela convicção de que você perdeu tudo e que até Deus se afastou de você, se ausentou da sua vida, eu repito. Deixe, deixe esse abandono absoluto fazer o trabalho, para que você possa enxergar, não teoricamente, mas enxergar pela experiência o que faz toda a diferença. Que você nunca, 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 nunca esteve abandonado. Nunca, nós nunca estivemos abandonados. Em nenhum momento de nossa vida. Mesmo que nascêssemos sem pai nem mãe, fossem capazes de cuidar de nós mesmos, nem assim nós seríamos seres abandonados. Há um grande cuidador dentro de nós. Há alguém que efetivamente nos ama ou algo que nos ama. Chame de Deus se quiser. Chame de selfie se quiser. Chame de vida se quiser. Chame do nome que você quiser. Mas existe algo que é maior do que o teu eu. Existe algo que cuida de ti mesmo quando você, o teu eu, acha que não é cuidado. Porque até mesmo essa percepção de que eu não sou cuidado, é o eu que tem. E ele é pequeno, ele é limitado. E sob sofrimento, ele fica mais limitado ainda. E percebeu o abandono. Ele se desespera porque ele não queria que isso acontecesse. Mas se ele renuncia a sua pretensão de querer, então ele descobre que tem um grande outro querer dentro dele. E esse grande outro querer traz aquilo que este eu diminuto quer encontrar através dos esforços dele. Sem compreender que não é o esforços dele que traz aquilo que ele deseja. Mas a entrega, a entrega que ele faz, a fé que ele tem, fé no sentido de bion, fé no inconsciente. A entrega, a fé que ele tem de que há um grande outro que cuida dele. Que o socorre, mas só o socorre sob determinadas condições. E que condição é essa? A entrega. Ah, mas isso aí é difícil. É difícil sim. É difícil. E daí? É difícil. É difícil ter uma barriga tanquinho. Até mesmo uma mulher vaidosa que quer colocar uma prótese nos seios, um silicone no seio, também é complicado. A operação pode dar problema depois. Tudo é potencialmente complicado. Atravessar a rua pode ser um evento de vida ou morte. Então tudo é complicado. Não tem essa de que isso aqui é complicado, aquilo ali não é. A estatística de pessoas que morrem engasgadas no mundo é impressionante. Morre de bobeira, grosso modo. Então, essa justificativa de que isso aí é muito difícil, isso aí vai virar o Dalai Lama. Ninguém vai virar Dalai Lama, coisa alguma. A vida inteira nós vamos viver nossas contradições, nossas derrapagens, nossos medos, nossas angústias. Isso não muda. O que muda é como eu ajo frente a isso. Acalmado por aquilo que me traz calma, que não é o meu eu. O meu me atormenta, de modo geral. Ele é assustado. Ele é frágil. Acho que não é, mas é. Ele é frágil, ele é assustado. E ele pode complicar a situação. Mas se ele simplesmente deixa pra lá, como sugere mestre Eckhart, ele descobre que existem mistérios muito além daquilo que ele é capaz de ver e compreender. E aí Música Música Música